E o nosso comentarista de política, o jornalista Kennedy Alencar, participou desse café da manhã com o presidente Lula no Palácio do Planalto. O Kennedy está aqui com a gente ao vivo. Kennedy, do menu de notícias que foi servido ali, o que você destaca? Olá, Mauro. Boa noite para você, para a Gabi, para quem está nos assistindo. Mauro, o recado principal foi para as Forças Armadas. O Lula assumiu a autoridade de comandante em chefe das Forças Armadas quando ele disse que elas não são o poder moderador que elas pensam que são. O poder moderador é um poder acima dos demais poderes, do executivo, do judiciário, do legislativo. Isso não existe numa democracia. Quem tinha no Brasil eram os imperadores, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Numa democracia, os militares, as Forças Armadas batem com tilência para o poder civil. Eles obedecem aos demais poderes. O principal recado foi esse. O Lula ficou muito contrariado também com a ação dos militares na proteção do Palácio. Tanto que ele falou que ele acha que as portas do Palácio foram abertas. Ele está com desconfiança, como você falava, como a gente via há pouco, em relação à própria segurança dele. Por isso que ele falou em não ter bolsonaristas raiz dentro do Palácio do Planalto. Outro destaque foi ele dizer que manterá o Múcio na defesa. É uma forma de ele tentar evitar uma crise logo no começo do governo, apesar de ter dito que o Múcio errou e que ele não vai trocar ministros toda vez que eles cometerem erros. As palavras mais duras foram para o Bolsonaro. Diz que ele poluiu as Forças Armadas, disse que o Bolsonaro não reconhece a derrota e que tem desequilíbrio mental. E o Lula falou que o 8 de janeiro foi um alerta, que tem que estar preparado, precavido, mas não com medo do que está por vir. E uma outra parte importante foi falar que vai investir bastante em educação básica, saúde e recuperação de rodovias. De uma maneira geral, o primeiro encontro com os jornalistas, o clima de distensão, uma relação diferente com a imprensa, Mauro e Gabi.